Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Desculpa chegar assim, não resistir, que é mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher eu só bato na cama, então novinha não fica com medo Pé de quarto, menino, aguenta rolar Fedeu na volta, a noite estuda Pé de quarto, menino, aguenta rolar Fedeu comigo, a noite estuda Pampa, vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Desculpa chegar assim, não resistir, que é mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher eu só bato na cama, então novinha não fica com medo Fica de quarto, menino, aguenta rolar Fedeu na volta, a noite estuda Fica de quarto, menino, aguenta rolar Fedeu na volta, fedeu na volta, a noite estuda Fedeu na volta, fedeu na volta, a noite estuda Fedeu na volta, fedeu na volta, a noite estuda Fedeu na volta, fedeu na volta, a noite estuda Fica de quarto, menino, aguenta rolar Fedeu na volta, fedeu na volta, a noite estuda Pode ser gostoso Fedeu na volta, a noite estuda Ó, ai ó DJ Wesley, a noite estuda Fala com a minha mão, caralho Fala com a minha mão, porra Anota aí, ô filha da puta DJ Wesley, a noite estuda Fedeu na volta, a noite estuda Fedeu na volta, a noite estuda Fedeu na volta, o menino, aguenta rolar DJ Wesley, a noite estuda Fedeu na volta, a noite estuda Topa!